Olá, pessoal. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Ohayou. Nós somos tradutoras voluntárias da delegação japonesa. Então, em cima de tudo, primeiro nós queríamos agradecer ao convite pela essa competição maravilhosa. Nós estamos muito felizes por ter essa oportunidade. Vocês nos trataram e receberam com muitas gentilezas e, por isso, nós estamos divertindo muito. É muito longe a distância entre o Japão, nós moramos, e o Brasil, que vocês moram. Mas, nestes dias do jogo... Mas, nestes dias do jogo, nós temos no sentido que nossa distância de coração não é tão longa. Obrigada. Obrigada. Desde sempre, nós temos construído muitas relações de amizade. e vocês, que estão aqui, juntas... Juntos... Juntos conosco, nos receberam com um grande carinho. Hoje, hoje, o último dia do jogo, nós queríamos fazer lanços de amizade mais fortes do que outros dias com vocês. para finalizar, gostaríamos de agradecer todas as pessoas que se relacionam com esse jogo. e nós agradecemos ao Governo do Brasil, ao Governo Federal de Brasília, ao pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, aos patrocinadores, aos diretores do Comitê de Competição, aos técnicos que nos ajudaram, aos navadores, aos motoristas que nos levam, ao pessoal que fazem refeições de limpeza, à polícia, aos silenças, aos médicos, aos enfermeiros, aos dirigentes, aos donos pessoal de Brasília, e ao Hiramatsu e a Izzy do Selber. Aplausos 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 que se encontraram com vocês nos Jogos Olímpicos em 2020 em Tóquio. Muito obrigada!